Música 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 Você está feliz? Música Música A gente está bem Música Aبد o Aretha de Águas São a combate Boa! É ouvido em mim Música Música Tu és tudo que eu preciso Tu és o meu grande amigo Eu vou sempre te buscar Eu vou te adorar Vou erguer as mãos em direção ao céu Gritar bem alto para o mundo ouvir Só tá mais alto que puder Mostrar a todos que me amam enquanto eu sou feliz Tu és tudo que eu preciso Tu és o meu grande amigo Eu vou sempre te buscar Eu vou te adorar Vou erguer as mãos em direção ao céu Gritar bem alto para o mundo ouvir Só tá mais alto que puder Mostrar a todos que me amam enquanto eu sou feliz Jesus, 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 Jesus Nesta tarde quero agradecer a vida de cada um de vocês Que chegaram aqui para participar conosco Da brincadeira com as crianças hoje Eu sou feliz por me amar Sou feliz por me amar Missão, combate e sonho Sou feliz por me amar 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 Obrigado.